E aí, minha amiga, como diz Márcio Pachano, tudo beleza? Se você não me conhece, eu me chamo Pedro Virgínio e eu estou construindo esse carro inteiramente do zero. No vídeo de hoje a gente vai demonstrar mais detalhadamente como foi feita a estrutura do para-choque dianteiro, como também a fixação do radiador, do reservatório de água do esguicho e da trava do capô, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e bora para o vídeo. Bom, olhando aqui debaixo da carroceria, a gente pode verificar esse quadro na vertical e esse outro um pouco inclinado para cima. Já tinha sido feito essa parte da estrutura. A gente pode ver que a carroceria está praticamente inteira, sem o corte do capô e do para-choque, somente com os cortes das portas. Então a gente fez isso nessa condição para ter a distância exata aqui do para-choque para o chassi. Aqui a gente já tinha evoluído mais na estrutura, fechando mais ou menos o quadro. A gente evoluiu também na parte da fibra, do corte, do para-choque e do capô. Colocamos a trava do capô ali mais na frente. Aqui a gente tem essa parte do assoalho dianteiro com esses dois difusores, um do um lado e o outro do outro lado. Eu pretendo realmente andar com o carro nessa altura, são 125 ou 120 milímetros mais ou menos de altura. A gente pode ver também que tem uns guias ali para posicionar o para-choque nessa estrutura metálica no chassi. Aqui a gente vê mais uma vez a trava do capô já posicionada ali na frente da estrutura. O radiador a gente colocou nessa posição ali ainda com cordas, a estrutura com arame e o cabo de vassoura. Então a gente tem que utilizar desses artifícios provisórios para conseguir evoluir na fixação das peças. Bom, essa estrutura da frente do para-choque é mais larga que o chassi para facilitar também o acesso ao radiador e condensador que vão ser fixados aí na frente. E também ajudar no caso da absorção de impacto. Se eles fossem alinhados, ia transferir direto qualquer batida na parte dianteira, ia transferir direto para o chassi. Deixando assim, desalinhado, ele ajuda na deformação dessa estrutura. A gente também utilizou um perfil 20x20 com a parede 1 em 20 para também ajudar nessa absorção do impacto. Então a gente posteriormente vai levar para o card e analisar esses esforços. E se houver necessidade de adicionar algum reforço, a gente vai adicionar. E já nesse ponto aqui a gente tem o radiador colocado na posição ideal que a gente encontrou. Para aproveitar o melhor essa parte frontal da entrada de ar. Ele está bem alinhado com a entrada de ar. A gente já tem o condensador aí acima do radiador. O ar vai entrar pela essa parte da frente e ele vai ter um defletor, vai ter um furo nesse assoalho dianteiro. E esse defletor que vai ficar nessa posição vai direcionar o ar para debaixo do carro. Aqui a gente vai detalhar, foi adicionado, vai detalhar a fixação. Foi adicionada essa travessa com uma barra chata soldada a essa travessa. Onde tem uma porca soldada nessa barra chata. E a gente vem com um parafuso que atravessa essa lingueta que está fixada no radiador. Para fixar a parte superior do radiador. Na parte inferior temos uma outra barra chata com um furo. Onde o pino plástico do radiador entra no furo dessa barra chata. Esse furo vai ser aumentado ainda mais para a gente botar uma borracha. Para evitar esse contato direto do plástico no ferro da estrutura. Aqui a gente pode ver a fixação. A gente evolui um pouco mais. Soldou esse encaixe. Ele vai vir pela frente e depois vai descer para encaixar nesse perfil de 40x40. Ele tem esses guias nas laterais também. E depois a gente vai colocar as buchas e os parafusos para finalizar a fixação dessa estrutura do para-choque dianteiro. Bom, essa parte do assoalho dianteiro a gente precisa dar uma aliviada ainda mais para permitir o giro da roda. Esse giro da roda a gente vai saber exatamente quando a gente bater o martelo na distância do Scurvy Radius. Certo? Isso é um assunto para a sessão de vídeos de suspensão que a gente vai colocar. Se você tiver mais curiosidade sobre isso, comenta aí embaixo. Isso acontece bastante e a galera pode não saber quando se usa alargador nas rodas. Você pode estar mudando essa distância do Scurvy Radius e não saber. Vai refletir em diversas coisas, principalmente na sensibilidade de resposta no volante. Aqui tem essa barrinha chata, a gente já cortou para a fixação do reservatório do esguifo. Ela vai mais ou menos nessa posição, a gente marcou e agora a gente usa o punção para facilitar a hora de fazer o furo nessa barra chata, para guiar a broca. Vamos lá, vamos colocar a barra na massa. Bom, com a barrinha chata já furada, a gente demonstra aqui que essa porca vai soldada na barra chata. A gente vai utilizar esse parafuso. A gente tinha feito um furo de 6 milímetros, a gente vai aumentar para um furo de 7, para permitir, aumentar o grau de liberdade do parafuso. Aqui a gente está lixando a barra chata para melhorar a solda. A gente soldou as porcas, agora a gente faz uma pré-montagem do reservatório do esguicho, reservatório de água do esguicho. Dá aqueles pontos de solda para pré-fixar na posição. Desmonta o reservatório. Desmonta também o radiador, retirando aqueles parafusos. O radiador e o condensador saem em conjunto com aquela lingueta que vai dentro do slot, dentro do espaço que tem no radiador. A gente usou esse disco de escova para remover a oxidação da estrutura e assim poder finalizar a solda dessa estrutura. A gente pode ver que a gente adicionou também essas barras laterais para fixar as pontas dos para-choques e também auxiliar no farol. A gente vai fixar o farol, já pensando no farol. Pois o farol vai ficar fixo ali junto a essa estrutura. Então a gente fez essa estrutura lateral e a gente está soldando. Falta definir, vai ter mais uma forma, eu ainda não sei se vou utilizar a fibra para fixar a parte do assoalho, né? Ali a gente vê que está bem fixado na parte da frente, bem fixado na parte superior lateral, mas a parte inferior lateral está solta por enquanto. A gente vai ver ainda como vai fazer essa fixação. A gente deu uma tinta bem resistente, aplicada no pincel mesmo para segurar um pouco a oxidação, já que a nossa oficina aqui fica bem próximo à praia, né? Então a fixação, a tinta, né? Como a gente pode ver aí na imagem, está bem grossa, né? Um acabamento bem ruim. Mas antes de realizar a montagem final do carro, a gente pretende jatear todas as peças metálicas, né? E repintar. Bom, aí a gente mostra no detalhe a fixação do reservatório do esguicho, né? Reservatório de água do esguicho. A gente está utilizando o do Onix, né? Que é do carro doador. O condensador também, né? É do Onix, né? Ele vai ter essa interface de fixação com o radiador através dessas barra chatas. A gente ainda vai evoluir nessa fixação nos próximos vídeos, tá? Aí uma visão geral, né? A gente aproveitou também pra dar um pouco de tinta na parte do chassi, né? E ficou mais ou menos assim, né? Aí a gente tem o assoalho dianteiro, né? Já com os dois difusores, né? A saída de ar ali, né? Que a gente pode ver ali embaixo, né? O ar vai entrar aqui pela frente, novamente mostrando um detalhe, né? E ele vai sair pra baixo, né? Passar pelos dois e sair pra baixo. Tá vendo? Tem esse... Esse... Duto, né? Direcionando o ar. Que vai entrar pela frente e sair pra baixo do carro. Beleza? Nessa parte aí também, entre o radiador e o condensador, né? Atrás, na parte de trás e embaixo, né? A gente vai ter o eletroventilador. Sugando esse ar, né? E jogando o ar pra baixo do carro. Bom, galera, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. O vídeo de hoje foi mais focado na parte metálica, como vocês viram. Posteriormente, eu espero fazer um vídeo mais focado na parte da fibra do para-choque dianteiro. Tá? Não esqueçam de avaliar o vídeo, dando aquele joinha ou aquele dislike. Comentem aqui embaixo. Eu espero ter essa interação com vocês. Se vocês têm alguma crítica, alguma sugestão, tudo isso vai ajudar tanto a crescer o canal como a desenvolver o próprio projeto. Tá? Essa troca de conhecimento que eu espero ter com vocês. Ah, e se você também tem algum amigo que possa gostar desse tipo de material, compartilha com um amigo, que isso vai ajudar bastante. Eu espero vocês no próximo vídeo. E aí E aí Se inscreva no canal.